Preciso da força do Teu Espírito Santo Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza Pois não sabemos o que pedir, nem como pedir É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis Graças ao Espírito Santo, existe no fundo do nosso coração Esses gemidos inefáveis Como brasas crepitantes ardendo sob as cinzas de nossas fraquezas Há uma mina inesgotável de força no íntimo da nossa alma Os discípulos, juntamente com a Mãe de Jesus, experimentaram esse poder Quando se uniram e permaneceram em oração Até que o Espírito do Senhor descesse sobre cada um deles em línguas de fogo Abrazando seus corações, enchendo-os de desassombro e intrepidez Para que pudessem levar a salvação às pessoas Deus derrama o Seu Espírito Santo em nós Para nos dar o poder de levar Jesus ao mundo Mas outra coisa também acontece com esse derramamento Fazemos a experiência sensível, concreta e abrasadora do amor de Deus por nós Falando a respeito dessa presença do Espírito Capaz de aquecer, fecundar e derreter o gelo do pecado que ingesse a alma Santo Éfrem da Síria escreveu É graças ao calor que tudo amadurece É graças ao Espírito que tudo se santifica Como o calor derrete o gelo dos corpos Assim o Espírito derrete a impureza dos corações Com o primeiro calor a raiar Saltitam os bezerrinhos na primavera Assim também os discípulos Quando sobre eles vem o Espírito O calor rasga os troncos congelados Que aprisionam flores e frutos Graças ao Espírito Santo É quebrado o jugo do maligno Que impede a graça de desabrochar O calor desperta o seio da terra adormecida Assim procede o Espírito Santo com a igreja O Espírito Santo é aquele que nos devolve a vida Ao fazer-nos voltar ao fogo do amor de Deus Ele mesmo é esse fogo O que é que não se faz no Alasca Nas regiões geladas da Sibéria E em tantos outros lugares onde o inverno é terrível Para se manter o fogo aceso e a casa aquecida Não se para de trabalhar e procurar Até que se consiga toda lenha ou outro combustível necessário Do mesmo modo, nenhum de nós jamais deveria deixar de lutar Para manter sempre mais aceso o fogo sagrado Do Espírito que crepita, geme, vela e intercede para socorrer nossa fraqueza Digo manter sempre mais aceso Porque nós frequentemente o sufocamos Nós jogamos escombros e lama em cima desse fogo Toda vez que nos entupimos de confusão Correrias desnecessárias Distrações nocivas E permitimos que os nossos pensamentos e desejos Se revolvam no pecado e contrariem a Deus Corremos o risco de extinguir o Espírito Você pode conferir isso Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 19 Aqui está uma das verdades mais lindas da Sagrada Escritura Dentro do coração humano mora o Espírito Santo Que ora em nós para nos fortalecer e defender E essa chama acesa ilumina a nossa mente Enche de amor o nosso coração Dá saúde ao nosso corpo Comunica unção às nossas súplicas E dá poder a todas as outras formas de oração De louvor, de perdão, de intercessão E tantas outras que conhecemos Cheios de Deus Até o nosso silêncio Se reveste de uma força imensa Muitas pessoas podem testemunhar Que tudo em sua vida Começou a funcionar A partir do momento em que começaram A entregar a direção de sua vida Nas mãos do Espírito Santo E se permitiram inflamar por Ele Então, clamemos Oração para ser cheio do Espírito Santo Senhor Jesus Eu te bendigo porque a minha fraqueza Nunca será maior Que o amor que tens por mim Nem meu pecado mais forte Que o teu sangue redentou Por tua causa Eu me levanto todos os dias E persevero, Senhor Por tua cruz O Senhor já me salvou Eu não vou desistir de lutar Se o Senhor é por mim O que pode o mal contra mim Eu te bendigo Porque tu me olhas Cheio de amor E já sabes Como vai me enviar O teu Espírito Santo Neste momento Recorro então ao teu nome E clamo Meu Deus Em nome de Jesus Que me alcançou Todo bem De que necessito Envia sobre mim O teu Espírito Santo Cumpre na minha vida A tua promessa Inunda-me com tua graça E enche-me com a tua força Dá-me, Senhor Um derramamento Do teu Espírito Que transborde Todo o meu ser E faça de mim Uma pessoa nova Jesus amado Sopraste sobre teus apóstolos E todos ficaram cheios Do teu Espírito Santo Senhor Sopra sobre mim Em Pentecostes Fizeste descer Sobre os que estavam No cenáculo O fogo vivo do céu Faz descer também Sobre mim Este fogo Derrama O fogo Do teu coração Misericordioso Sobre o meu coração E enche-o Com teu Santo Espírito Para que tua unção Me purifique E me transforme Completamente Vem Espírito Santo Vem em nome De Jesus Envolve Todo o meu ser E abraza-me No calor Do teu amor Inflama-me Purifica-me Enche-me De Deus Põe o céu Em meu coração E faz de mim Uma pessoa Inteiramente Nova Cheia da tua vida Cheia de coragem E de salvação Vem, Senhor Fica comigo Toma todo o meu ser E nunca mais Eu me abro então Pra receber Aquele que inflama os corações Eu me abro então Pra receber Aquele que inflama os corações Pentecostes Pentecostes Sobre mim Pentecostes Línguas de fogo aqui Pentecostes Línguas de fogo aqui Eu me abro Eu me abro então Pra receber Aquele que inflama os corações Eu me abro então Pra receber Pra receber Aquele que inflama os corações Pentecostes Sobre mim Pentecostes Línguas de fogo aqui Pentecostes Pentecostes Sobre mim Pentecostes Pentecostes Línguas de fogo aqui Pentecostes 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 Pentecostes